Música Finicinho de pés no chão Eu nasci em Arco Verde, Pernambuco Sou pernambucano, mas com 4 anos de idade eu já fui morar no Espírito Santo E por incrível que pareça lá, que eu tive contato com o forró Aos meus 11 anos de idade, minha irmã já me carregava para os forrós Lá em Jacaraí, onde eu morava E eu lembro que em 99, foi a primeira vez que eu fui a Itaúna Já teve aquela virada de 99 para 2000 E eu cheguei lá, o primeiro dia que eu cheguei e comecei a dançar Bem pé no chão mesmo, descalço Gostava muito de dançar, gosto até hoje Eu lembro que eu fiquei 3 dias sem dormir Moleque de 11 anos Sem dormir 3 dias, 3 noites direto E chegou na virada mesmo, do 99 para 2000 Dormi, não vi passar o réveillon E forró é isso mesmo Você fica ali dançando, você fica curtindo E seu corpo não sente, a dança vai te levando E é uma energia muito boa É muito gostoso E foi ali que eu pensei É isso que eu quero E é isso que eu vou levar para a minha vida Para sempre Aí foi passando o tempo, fui crescendo Quando eu tinha uns 13 anos de idade mais ou menos Eu me pegava batucando nas mesas Qualquer quina eu estava batendo na escola, no caderno E era a zabumba, né? A zabumba já estava vindo aqui, já estava aparecendo E enfim, comecei a tocar a zabumba Pegava a zabumba de um amigo ali Observava sempre os mestres tocando Coroné principalmente O trio nordestino Zito, o trio sabia Vários outros que eu aprendi muito Observando bastante E fui desenvolvendo a musicalidade Estudando sozinho Observando, como eu já falei Até que Tomou conta mesmo E eu comecei a tocar Montei meu grupo Lá no Espírito Santo Comecei a tocar Rodei o estado todo Festivais em Itaúna E tive a oportunidade de vir tocar em São Paulo Com os quatro mensageiros Então deixei minha vida lá E comecei uma nova fase aqui Nesse período que eu toquei nos quatro mensageiros Eu tive a honra de participar de alguns programas de TV Com o mestre Dominguinhos Também toquei com o mestrezinho Bom tempo Fiz vários shows Brasília, Vitória Rodei bastante Eu e minha Zabumba ali do lado A gente acompanhando onde dá O meu trabalho foi fluindo Saí dos quatro mensageiros Montei um grupo chamado Forró Bodó Toquei durante seis meses com esse grupo E fui convidado pra assumir o vocal Do grupo Mequetrefe Foi aí que eu me reencontrei Voltei a tocar e cantar Era o que eu fazia lá no início Agora em carreira solo Eu terminei de gravar o meu CD O CD se chama Vinicinho de Pés no Chão Estou num período bem centrado Focado no meu trabalho Convidei pra fazer a produção musical Meu parceiro Cleiton Gama Teve uma paciência enorme Fomos seis meses gravando Desde o processo de criação Criando arranjo Vendo o que se encaixava Pra manter a minha linha Pra descobrir de fato a minha linha E o CD é 80% autoral Músicas também minhas com parceiros Tem o Minha Preta Que é com o André Moita Tem o de Rosco Colado Com o Bruno Bercacissa Tem uma com o Thiago dos Santos Grande compositor também Se chama Cheiro de Amonuar Que o Maciel Melo Grande poeta me deu A honra de participar do meu CD E já tá mais um sonho realizado aí Um cara que eu admiro muito É um trabalho fantástico Como compositor Me inspirou bastante E também como cantor Enfim E esse CD Eu tô numa expectativa muito grande Tô muito feliz Com o resultado E vamos tocar pra frente Vamos passar a alegria Passar A nostalgia Que tem nos meus shots E Enfim A energia que o nosso forró tem Que é A melhor coisa que a pessoa pode sentir Quem vai no forró uma vez Vai a segunda Vai a terceira Ele não consegue parar de ir Porque realmente É muito bom Você ter o prazer de dançar Colado ali Um shot Você tá suando ali Dançando forró Um arrastapé Um chachado E ter essa aproximação Com a cultura brasileira Conhecer o que Gonzaga Plantou ali pra gente A gente vem Colhendo E ao mesmo tempo plantando também Porque Forró tem muito a crescer Já tá num processo Maravilhoso Entrando em lugares Que não tinham Aquele acesso Fora do Brasil Também sendo bastante tocado Então É muito promissor O nosso forró a pé de cérebro E eu sou Muito grato Por fazer parte Da cultura brasileira Desse gênero musical maravilhoso E eu convido você A ouvir o meu trabalho Trabalho feito com muito carinho Ouçam Dançem bastante Se estiver em casa Eu faço sofá Faço o que for Mas balança esse corpo aí Vamos dançar forró Vinicinho de pés no chão Acabou Aquele teu chamego negro E será Que houve com teu coração Será que eu sou Que houve com teu coração Que houve com que eu sou Com a tua própria E foi com teu coração Tomei, mas há